Oceano Temos dar frio e calor Só pode ser uma obra Do nosso Cristo Senhor Por isso quando acordei Meu coração tava escrito Das belezas que eu vi Tudo era Jesus Cristo Cristo vai voltar É seu compromisso Para nos salvar Tenha certeza disso Cristo vai voltar É seu compromisso Para nos salvar Tenha certeza disso Sonhei que estava na praia Tinha sol, vento e areia Lá no alto oceano Uma onda bem vermelha Como esse mundo é belo Que nos dá frio e calor Só pode ser uma obra O nosso Cristo Senhor Por isso quando acordei Meu coração tava escrito Das belezas que eu vi Tudo era Jesus Cristo Cristo vai voltar Cristo vai voltar É seu compromisso Para nos salvar Tenha certeza disso Cristo vai voltar É seu compromisso Para nos salvar Tenha certeza disso Cristo vai voltar É seu compromisso Para nos salvar Para nos salvar Tenha certeza disso Cristo vai voltar É seu compromisso Para nos salvar Tenha certeza disso Cristo vai voltar É seu compromisso Para nos salvar Para nos salvar Tenha certeza disso Cristo vai voltar